Faltando um mês para o gala estrear no campeonato piauiense, tudo estava sendo preparado para dar início aos trabalhos. O técnico Evaí chegou com o propósito de dar ao River o título de 2014. Fazer um trabalho desde o princípio de onde a gente possa buscar principalmente a parte física, depois virmos com a parte tática e tentar crescer dentro daquilo que nós imaginamos que seja o ideal para um time para buscar um título. Ídolo e artilheiro como jogador, Evaí ainda está adquirindo a experiência, mesmo com sete anos de estrada. Para ele, o trabalho dentro de campo vai ser provado. Isso nos dá aí uma experiência para poder dizer que a gente já está num momento bom para buscar um título importante. E por falar em artilheiro, o time tricolor tem no ataque Maciano, que já foi artilheiro de campeonatos brasileiros. E agora passa a ser esperança de gols no time riverino. Assisti alguns jogos ainda quando garoto do River, acho um time tradicional da nossa capital, então a expectativa é que eu possa me doar o máximo aqui vestindo esta camisa. O galo Carijó está bem reforçado. No comando técnico, Evaí. No ataque, Brasinha e Maciano. Mas do lado de fora, a torcida promete um grande reforço. Hoje a gente está com mais de 200 associados, fizemos bandeiras novas, faixas novas, bateria, tudo novo. E a gente vem com tudo para o ano 2014. Além de Maciano, o time do River conta com novos jogadores. Entre eles, Brasinha atacante e o goleiro Ricardo, que tem como meta tirar o galo de uma fila de sete anos sem título. A gente está chegando agora para fazer um bom trabalho. Espero que a gente possa, no final, ajudar a equipe do River a conquistar mais um título. Sete anos, é muita coisa para um time grande como o River. E a gente vai trabalhar com o professor Evaí e com toda a comissão técnica para, se Deus quiser, levantar o troféu.